Programa Goiás de Norte a Sul. Apoio... Sacos bom lixo. Sem lixo não me ganha sempre. Portal do Brasil. Conheça as principais empresas de Goiânia e de Goiás. Acesse tvbrasildenorteasul.com.br Onde você encontra os melhores pontes na capital e no interior de Goiás. Olá! Hoje eu começo o Goiás de Norte a Sul parabenizando Goiânia que completou 82 anos dia 24 de outubro. Uma cidade maravilhosa e acolhedora formada por pessoas de garra e determinação. Durante todo esse mês estamos mostrando aqui a história de nossa querida capital através da série especial Goiânia 82 anos de história. E nesta edição encerramos essa série com um resumo geral da trajetória de desenvolvimento da nossa bela cidade. Vamos trazer ainda importante depoimento de artistas, personalidades e empresários que fazem parte de todo esse crescimento. Um deles, o senhor Luiz Lopes, presidente da FITIEG, Federação dos Trabalhadores na Indústria nos Estados de Goiás, Tocantins e no Distrito Federal. Então não saia daí porque o Goiás de Norte a Sul já está de partida rumo à emocionante história de Goiânia. Imagino que você deve estar ansioso para embarcar comigo na história de Goiânia, mas eu peço um minutinho de sua atenção para falarmos de nossas últimas edições quando iniciamos a série especial Goiânia 82 anos de história. Grandes empresas participaram desses programas. Confira. Desde 1983, sob o comando da doutora Bernadette Simas, a Homeofarma Farmácia de Manipulação e Homeopatia vem desenvolvendo um trabalho sério, pautado na ética e respeito pelos clientes. Com profissionais especializados e experientes, a Homeofarma manipula sua receita com precisão e rapidez. A experiência de mais de 30 anos ministrando cursos de eletrônica em todo o país fez com que João Monteiro fundasse em Goiânia a CELF Cursos de Eletrônica, escola especializada no segmento, abrangendo desde o módulo básico ao mais avançado. Tem ainda cursos de manutenção de monitores e televisores LCD e LED. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door 5, I'm alive, 6, 7, 8, feeling great 9, gonna shine, life is good I'm doing fine, 10, gonna do it right and do it again, yeah I look into the sky with thoughts, beautiful color But there's more than just for me, so gonna share it with another Goiânia é uma cidade que oferece total qualidade de vida. Se apresenta como um excelente lugar para investir. Mas como teve início toda essa história de desenvolvimento? É o que você confere nessa reportagem. 1.891 Esse foi o ano em que pela primeira vez foi conjetada a mudança da capital do estado que na época era a antiga Vila Boa e atual cidade de Goiás. A ideia dessa mudança surgiu da necessidade de localizar melhor a capital de acordo com os interesses econômicos e sociais de todos os municípios goianos Mas essa ideia só voltou a ser discutida em 1930 E desta vez, o então interventor do estado, Pedro Ludovico Teixeira tomou a decisão de fazer a transferência para um local mais apropriado Sendo assim, em 1932, foi nomeada uma comissão para a escolha da nova capital do estado E um fato muito importante nessa história é que a primeira escolha feita por essa comissão não foi exatamente onde hoje está Goiânia É errado o lugar, não é aqui não O lugar é Bonfim Bonfim, que a Silvana é hoje Por quê? Porque o doutor Pedro nomeou a comissão sabe, de técnicos para ver a capital Mas acontece que quem mandava era o clero lá em Bonfim é Dom Manuel Gomes de Oliveira E ele com o doutor Pedro não se dava Certo Diz que não se dava Então ele era muito influente naquela época Aí o doutor Pedro tinha vindo aqui e a gente ia olhar, montado naquele cavalo Tinha, é muito amigo já, amigo do Licardinho de Oliveira que era prefeito de Campinas Então é interessante que quando ele pegou a comissão julgadora escolheu o local, escolheram Bonfim E quando foi lá tinha estrada de ferro Aqui não tinha possibilidade Mas o doutor Pedro quando viu, leu leu e tal e falou muito, ótimo, ótimo Só aquele lugar que vocês fizeram Bonfim risca aqui e foi em Campinas Decisão tomada em 1933 foi iniciado as obras para edificação de Goiânia Em 24 de outubro foi lançada a Pedra Fundamental Porém, foi em 1935 que se organizou o município quando foi assinado o primeiro decreto que determinava a transferência da Secretaria-Geral Secretaria do Governo e Casa Militar para a então nova capital Mas como essa nova capital não tinha estrutura O então interventor, doutor Pedro Ludovico Teixeira despachava seus atos administrativos aqui na rua 24, no centro de Goiânia debaixo de uma árvore como esta que ficava exatamente ali onde hoje está localizada esta construção É uma casa de madeira feita justamente para receber as autoridades e ali o interventor Pedro Ludovico despachava os atos administrativos na construção de Goiânia Margeando o Botafogo várias casas de madeira foram construídas no começo, nos anos 1933, 1934, 1935 para a construção de Goiânia Em seguida, Pedro Ludovico mudou para o palacinho que existia aqui na rua 20 A transferência definitiva da capital estadual para Goiânia só aconteceu em 23 de março de 1937 quando o decreto de número 1816 foi assinado E somente em 1942, nove anos depois de iniciada a construção quando já contava com cerca de 14 mil habitantes a cidade foi oficialmente inaugurada e apresentada para o Brasil através de um evento grandioso o Batismo Cultural O Batismo Cultural foi uma ideia dos intelectuais que assessoravam Pedro Ludovico que pensavam que deveria fazer uma festa culturalmente para que o Brasil todinho conhecesse a nova capital e viessem para cá muitas autoridades Então fizeram a inauguração do Teatro Goiânia com uma festa muito bonita discursos mas somente o presidente Vargas não pôde comparecer mandou representantes Campinas foi a origem de tudo deixou de ser uma cidade título sustentado por apenas 21 anos para se transformar em um bairro da nova capital Quando surge o projeto político que é um projeto político de Pedro Ludovico criando em 1933, colhendo a área determinando a mudança que foi o projeto de mudança de 1933 a mudança efetiva em 1937 mas já tinha em vista as condições necessárias para se construir um sítio novo que seria a nova capital Então Campinas já tinha isso Campinas era uma cidade Mesmo depois de incorporado a nova capital Campinas foi por muito tempo um bairro totalmente residencial tranquilo de ruas poirentas e estreitas lembranças que estão guardadas na memória de muitos pioneiros Um dia aqui na porta eu lembro ainda quando eu era menino algumas pessoas chegavam com os cavalos amarravam os cavalos no canto As casas aqui na região todas as casas antigas nenhuma tem garagem porque naquela época não tinha carro o pessoal chegava com um portãozinho colocava o cavalo dentro do seu quintal Campinas era um lugar que se realizava as festas todos os sábados nós os rapazes podíamos escolher os locais hoje nós vamos para uma festa de casa tal O escritor José Mendonça Teles também é um desses pioneiros chegou à capital em 1947 e se recorda de uma Goiânia com uma tranquilidade inimaginável para quem hoje vive na metrópole agitada e insônia que se transformou à capital Goiânia a gente fica emocionada de relembrar esses fatos são coisas que marcaram a vida da gente e vejo hoje uma Goiânia tumultuada um milhão de automóveis de moto tumultuado eu fico pensando naquele tempo tão gostoso a gente vinha até a pé da Campininha para cá para assistir cinema aqui lá em Campinas a casa das Campininhas era aberta ficava aberta meu pai não admitia que a porta da rua ficasse fechada esse jeito chegava ou de casa minha mãe lá do fundo vamos entrar o cantor Marcelo Barra é outro que tem uma ligação muito forte com Goiânia ele não viu a cidade nascer mas seus pais sim e inclusive tiveram um papel muito importante no desenvolvimento da cultura goiana meu pai era organizador de festas era promotor de festas e ele até foi um pouco mais longe e começou a trazer gente trouxe por exemplo trouxe um cantor que se chamava Chico Alves que é muito famoso era talvez o Roberto Carlos de hoje da época que ia a poucos lugares o Chico Alves veio a Goiânia e foi meu pai que trouxe trouxe vários artistas e era gostava de música era corajoso muito falante muito mais que eu e meu pai gostava de música tocava violão cantava e minha mãe cantava muito bem e os dois eram namorados e eles inauguraram e formaram um duo que chamava-se duo tropical e tinha até um apelido de os namoradinhos do rádio porque eles tocavam muito na rádio e eles inauguraram a Rádio Brasil Central que era a grande rádio do centro-oeste a Rádio Brasil Central isso foi uma coisa importante que está lá escrito na Rádio Brasil Central a gente tem orgulho disso vamos fazer uma pequena pausa na história de Goiânia porque agora eu peço mais uma vez a sua atenção para falarmos de outras empresas que também estão contribuindo ativamente com o desenvolvimento não só de Goiânia mas de Goiás estou falando dos nossos patrocinadores e parceiros empresas que assim como nós acreditam e investem em Goiás conheça melhor quem são essas empresas nada melhor do que o conforto da casa da gente mas para isso ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada nessas horas conte com um parceiro indispensável o Sacos Bom Lixo a Bom Lixo tem uma linha completa de sacos para lixo cozinha, banheiro coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional e são muito resistentes essa qualidade você encontra nos melhores supermercados use Sacos Bom Lixo Sacos Bom Lixo localizada no centro de Goiânia a garagem da criança é um espaço planejado para receber o seu filho enquanto você resolve suas questões com tranquilidade com profissionais altamente capacitadas a empresa está preparada para cuidar do seu bem mais precioso com carinho e dedicação a garagem da criança ainda oferece o espaço para você realizar a festa de aniversário do seu filho com amplo espaço físico tem capacidade para 60 pessoas dispõe ainda de diversos brinquedos como Xbox Air Game xícara maluca e muito mais e se o cliente precisar ainda disponibiliza o buffet Euripides Gonçalves tem no currículo mais de 30 anos de experiência no ramo de alimentação experiência que tem contribuído para o sucesso da churrascaria Hyundai que desde 2010 tem servido com excelência um delicioso e variado cardápio de segunda a sábado inclusive feriados a casa dispõe de um ambiente arejado e higiene impecável o buffet é de dar água na boca são quase 30 variedades de pratos quentes e 35 tipos de saladas além do maravilhoso churrasco na brasa com carnes selecionadas outro diferencial da churrascaria Hyundai é o atendimento amigo na primeira matéria você conheceu um pouco sobre a criação da nova capital do estado e o seu processo de implantação mas como Goiânia uma cidade que foi projetada para 50 mil pessoas superou a expectativa de seu criador e chegou a mais de um milhão e meio de habitantes é o que você vai saber agora o tempo passava e a capital crescia um desenvolvimento lento mais constante socialmente Goiânia já pelos anos 50 60 já tinha uma um ambiente social cultural muito bom em 1960 começaram a surgir as faculdades da Universidade Federal Universidade Católica de Goiás que inicialmente chamava Universidade de Goiás logo em seguida a Universidade Federal Porém essa tranquilidade interiorana durou somente até a década de 60 com a transferência de outra capital desta vez a Federal do Rio de Janeiro para Brasília Goiânia sofreu uma explosão de desenvolvimento a partir da década de 60 a pressão por moradia aumentou consideravelmente a população saltou de 40 mil em 1950 para 360 mil pessoas em 1960 e isso muito em função da construção da nova capital federal esse fator aliado a outros da conjuntura municipal na época fizeram bairros e mais bairros surgirem em Goiânia quando Brasília começou Goiânia tinha cento e pouco a 200 mil habitantes era uma cidade construída para 50 mil habitantes o meu título de minha carteira de identidade 34.109 era a população de Goiânia quando eu vim para cá foi projetado para ter 50 mil quando foi em 1960 58 59 quando começaram os problemas da mudança Goiânia já tinha 150 mil habitantes aí quando a inauguração de Brasília em 1960 os caminhões vinham lá de Paraná trazendo madeira tijola cimento aqui de tudo quanto é a região do sul do centro vinha tudo para cá as BR se alargaram e começaram então as ideias de mudar para Brasília e aqueles que vieram para o centro-oeste as grandes indústrias começaram a pesar fundamento aqui em Goiânia e quando foi em 1970 Goiânia já tinha 300 mil habitantes e aí foi explodindo 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 Seu Luiz Lopes presidente da FITIEG chegou a Goiânia em 1966 veio de São Paulo em busca de novas oportunidades de negócios se apaixonou pela capital e aqui construiu uma carreira de sucesso participando ativamente no desenvolvimento da cidade A primeira fábrica de alumínio que é aquela panela grossa aquilo ali eu fui o pioneiro daquilo ali então a gente participou deste progresso com essa parcela de serviço houve o ensinamento houve o desenvolvimento das pessoas para aprender fazer a panela e no entanto foi feito de uma maneira que treinamos a empresa chegou até 100 funcionários foi um fato importante porque aquilo foi gerando mão de obra houve um crescimento no meu caso um crescimento junto também com Goiânia a cidade a cidade de Pedro Ludovico abriu as portas para receber gente de todo o país bairros surgiam quase que diariamente para atender a crescente busca por moradia contam os historiadores que o loteamento do setor Bueno juntamente com o setor Coimbra teve início ainda nos primeiros anos de existência da então nova capital alguns defendem que os terrenos que vieram a se transformar nos dois loteamentos foram dados como pagamento aos trabalhos realizados pela construtora dos engenheiros Abelardo e Jerônimo Coimbra Bueno que ergueu as primeiras edificações de Goiânia sabendo que não existia dinheiro em caixa era feito essa permuta porque o próprio Pedro Ludovico ganhou cotas até mesmo para a construção da praça cívica foi cotas de acionistas que davam para que fosse concluído a praça cívica mesmo depois de passar pelo primeiro boom de desenvolvimento a capital ainda conservou por alguns anos muitas de suas características interiorana o cantor Marcelo Barra se recorda de bons momentos participei das serenatas essas coisas lúdicas por exemplo que a música traz pra gente essa 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 parte romântica por exemplo de sair fazendo serenatas em Goiânia sair a pé sair de bicicleta fazendo serenata agora você imagina quem está escutando a gente o pessoal mais jovem está escutando a gente sair às vezes carregando um violão de bicicleta uma turma para fazer serenata e aquelas serenatas gostosas que você cantava pra janela normalmente em Goiânia tinha muitos sobradinhos e as meninas moravam normalmente na parte de cima do sobrado então você então o grande objetivo é que que a menina acendesse e apagasse a luz era aquilo era o auge você voltava realizado pra casa no dia seguinte no colégio onde fosse podia ter algum papo você ouviu a serenata o que você achou aquilo era o começo de alguma coisa quem teve o privilégio de acompanhar o início desse desenvolvimento ou parte dele hoje relembra com saudades do passado alguns chegam até preferirem a Goiânia de antes o pessoal de hoje não vai entender mas eu prefiro a Goiânia de ontem eu andava livre não tinha assalto não tinha roubo não tinha nada Goiânia alegria prazer tudo isso faz parte de um tempo que está registrado nos meus livros crônica de Goiânia crônica da Campininha é saudade poxa vida vamos chamar de saudosista se eu disser que melhora antigamente mas é que a gente joga também pra juventude da gente mas eu acho que o desenvolvimento é importante pra todos a tecnologia é importante pra todo mundo isso tinha que acontecer mas fica aquela 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 quase que uma mágoa fica eu comento isso o Rinaldo as vezes sai com a gente a gente sai na rua parece que dá um ciúme dá um certo ciúme a gente não sabe de que um ciúme de uma de uma Goiânia antiga de algumas pessoas que começam a fazer coisas em Goiânia no trânsito e tomar conta da cidade de uma maneira que que você fica com ciúme puxa Goiânia não era assim Goiânia não era tratada desse jeito as pessoas não tratavam Goiânia assim então fica fica aquele saudosismo se você me perguntar assim rapidamente eu eu prefiro aquela aquela fase vou dizer antigamente não eu não sei se tem tanto tempo assim se você me perguntar se eu prefiro agora ou dez anos atrás eu preferia dez anos não tinha perigo não tinha acho que não tinha ladrão naquela época acho que não tinha ladrão não não me lembro de ter medo de alguma coisa puxa os pais nem comentavam isso com a gente falaram cuidado não tinha perigo não tinha era uma coisa era um sonho seria um sonho para agora a gente voltar para isso em meio a acontecimentos bons e outros nem tanto Goiânia superou seus limites aos poucos as dificuldades foram sendo superadas Goiânia alcançou um crescimento jamais imaginado por aqueles que tanto queriam o progresso atravessamos a BR-153 em busca de novos locais para uma verdadeira multidão que aqui aportava Goiânia que foi projetada inicialmente para 50 mil habitantes hoje conta com mais de um milhão e meio de pessoas tem o PIB acima da média a indústria atingindo o maior crescimento do país além de um grande aumento em geração de empregos o percentual da participação da nossa capital goiânia na economia de Goiás é bastante expressivo e ela tem logicamente sido uma cidade beneficiada também pelo desenvolvimento do nosso estado é importante dizer que ela tem recebido investimentos constantes em virtude do desenvolvimento do estado da geração de empregos como você disse acima da média nacional nos primeiros lugares no Brasil e o crescimento não só industrial mas também de serviço e do comércio e Goiânia tem contribuído de maneira bastante positiva nesse aspecto sem dúvida Goiânia completa seus 82 anos como uma das melhores capitais do país para se viver bem uma cidade modelo sabe cidade modelo é bem urbanizada depois de Curitiba a cidade mais tem mais árvores o jardim tudo é aqui as lembranças que a gente tem do começo de Goiânia eu posso dizer que é gratificante hoje é uma cidade linda uma cidade realmente que ela é atrativa ela cresceu ela desenvolveu eu considero que Goiânia é uma cidade boa de se viver Goiânia é até um exemplo de como uma cidade pode crescer Goiânia minha Goiânia cidade amada por mim mais que ninguém você sabe meus passos meus sonhos se era calma a madrugada momento sereno de paz era intenso o brilho da aurora desenhando o amanhecer sempre eu levo em mim não importa onde vou alegria iluminada muito encanto no coração o céu jardins cantigas Goiânia menina em flor a brisa acalentando luares e paixões trouxe um tempo um mundo outro difícil por vezes cruel clamo por minha cidade chorosa tristonha assim mas quando o dia termina a tarde tão morna dourada um pássaro canta antigo traz minha Goiânia em mim Goiânia minha Goiânia vai arara diririri um pássaro canta antigo traz minha Goiânia em mim um beijo para essa grande cidade essa cidade que recebe todo o Brasil e vamos cuidar de Goiânia todos nós estamos chegando ao final de mais um Goiás de Norte a Sul mas antes de ir embora eu quero informar que estará acontecendo em Goiânia no dia 27 a 30 de outubro no centro de convenções da PUC Goiás o terceiro seminário nacional do Bambu Rede Brasileira do Bambu o evento já se tornou referência nacional na divulgação do conhecimento técnico-científico e de práticas inovadoras dessa planta tropical tão conhecida e apreciada no Brasil o seminário vai contar com a presença de personalidades de grande destaque no cenário mundial da arquitetura com o uso do bambu os principais pesquisadores brasileiros nas diversas áreas do conhecimento sobre os bambus também tem presença confirmada bom e por hoje é só eu fico por aqui a todos um forte abraço e até o próximo Goiás de Norte a Sul Programa Goiás de Norte a Sul apoio sacos bom lixo sem lixo não me gasto Portal do Brasil conheça as principais empresas de Goiânia e de Goiás acesse tvbrasildenortea sul ponto com ponto br onde você encontra os melhores pontes na capital e no interior de Goiás de Goiás de Goiás de Goiás